Bolsa Família, o Bolsonaro então, como eu mencionei na entrevista com o Arthur Lira, entregou aí a MP do tal do Auxílio Brasil e disse que o aumento será de pelo menos 50% em relação ao Bolsa Família, repetiu aquilo que ele já vem dizendo, mas não há valor decidido ainda, não há valor definido, quer dizer, apresentou a PEC, colocou a PEC, o ministro João Roma, ministro da Cidadania fez uma demonstração, fez uma exibição do novo Auxílio Emergencial, põe na tela, Freitas, o post que fala dele revogando, está aqui ó, MP revoga o Bolsa Família e cria o Auxílio Emergencial, então, essa MP traz ali nove categorias deste, onde estarão enquadrados os beneficiários do Bolsa Família, na verdade está ali reeditando algumas coisas que, muitas coisas que já estavam em vigor, né, Bolsa Atleta reeditada, Bolsa de Iniciação Científica reeditada, então, eles fazem umas reedições, colocam um outro nome, mas ele cria, de fato, aqui ó, nessas nove categorias, tem três categorias que são o núcleo básico do novo programa, tá, a MP, como eu disse, revoga automaticamente o Bolsa Família e cria o Auxílio Brasil, é um pouco o que o Lula fez com o Bolsa Escola, né, pegou ali, criou o Bolsa Família, reuniu vários outros projetos, então, é um pouquinho o repeteco do que aconteceu lá atrás, então, tá aqui ó, benefício primeira instância, contempla famílias com crianças de 0 a 36 meses incompletos, benefício composição familiar, será direcionado a jovens de 18 a 21 anos incompletos, como incentivo para que concluam os estudos, benefício de superação da extrema pobreza, será destinado a famílias que não superaram a linha da extrema pobreza com os auxílios anteriores, além desse, Bolsa Atleta reeditado com o nome de Auxílio Esporte Escolar, e também com a destinação a estudantes com idade entre 12 e 17 incompletos que sejam membros de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros, ainda o Bolsa, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior para estudantes com bom desempenho, competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiárias do Auxílio Brasil, nesse caso não há número máximo de beneficiários por núcleo familiar, o Vale Cresce era o nome de Auxílio Criança Cidadã, direcionado ao responsável por família com criança de 0 a 48 meses, em relação à inserção no mercado, aí sim, eles aqui fazem um regime de transição, o governo lançará o tal do Auxílio Inclusão Produtiva Rural, pago por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único, e o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, para quem estiver no Auxílio Brasil e comprovar vínculo de emprego formal. O Ministério da Cidadania prevê o pagamento de um benefício compensatório de transição para famílias que estavam na folha de pagamento do Bolsa Família e perderam parte do valor recebido em decorrência do enquadramento no Auxílio Brasil. E criou ainda o Auxílio de Emancipação e Microcrédito para beneficiários que tiverem aumento da renda per capita e essa nova renda ultrapasse o limite para inclusão no Auxílio Brasil. Eles serão mantidos no programa por mais de 24 meses, como já registramos que em recorrer ao microcrédito poderá comprometer até 30% do valor do benefício recebido. Com a MP o governo cria ainda o programa Alimenta Brasil, que é uma nova roupagem do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Tem o Mário Sabino que escreveu um artigo, fazendo obviamente uma crítica a essa história de endividamento. Vamos lular e comprar os pobres. Põe na tela, Freitas, falando justamente, olha, Bolsonaro lulou, quer comprar em espécie os votos dos brasileiros pobres por meio do assistencialismo mais arcaico travestido de programa social moderno. Não se pode ser contra ajudar miseráveis, obviamente, mas o governo federal repete o roteiro eleitoreiro de quem o presidente da república colocava como antípoda, ideológico. O auxílio emergencial dado na pandemia ele abriu apetite para o populismo fiscal. A se crer no balão de ensaio soltado hoje, o Auxílio Brasil é principalmente o Auxílio Bolsonaro e o Auxílio Centrão. Vão pedalar os precatórios dando um calote de 90 bi de reais em credores do governo para tentar garantir mais quatro anos para o presidente e a sua corte fisiológica no poder. Esqueça qualquer porta de saída do substituto do Bolsa Família, trololó. A porta é como o teto de gastos nessa palhoça chamada Brasil. É de fantasia. O bolsonarismo também quer repetir o lulismo no endividamento amplo, geral e restrito dos pobres. Os rasputins tiraram do chapéu alheio que uma parte do auxílio poderá ser utilizado para saudar dívidas. Ou seja, se a estrovenga sair mesmo do papel, uma massa de iludidos correrá para a gente que pratica esse tipo de adiotagem com pobres. Assim como ocorreu para o crédito consignado quando o Lula era presidente. Então está aí, o texto é grande, eu recomendo a leitura. Basicamente isso.